Oi gente, tudo bem com vocês? Cássia, tô eu pra gravar mais um vídeo, começando mais um vídeo no canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like. Me siga também lá no Instagram, tá? Se você ainda não me segue. E bora pra mais um vídeo. Gente, no vídeo de hoje, eu resolvi montar a nossa árvore de Natal. Nossa árvore de Natal é a mesma, acho que já faz uns dois anos que a gente usa ela. Eu comprei quando eu ainda estava grávida, da Evelyn. Isso. É dois ou é três anos, gente? Não. Eu acho que já é três anos que a gente vai usar essa árvore. Ela é pequena. Vou usar, dá pra reaproveitar. Peguei algumas coisas que eu tinha guardado, né? Coisas de enfeite, pisca-pisca. Vou ver se ainda tá prestando os pisca-pisca. Os enfeites, obviamente, que ainda vai prestar. E vou usar só o que a gente tem, eu não vou comprar nada de Natal esse ano. Se não me engano, eu comprei ano passado alguns enfeitezinhos de Natal. Só que esse ano eu não vou comprar mais. Tá ligado aí, a TV? E eu vou montar essa árvore ali onde tá o fogãozinho da Evelyn. Hoje é dia 31, né? Geralmente as pessoas começam a montar em novembro. Então, como hoje é domingo, como eu tô tendo tempo pra montar, vamos montar lá a árvore de Natal, né? Pra depois... Vamos deixar pra depois. Se bem que eu adoro montar. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu acho que tem pouca coisa aqui, né? Não sei se tem mais coisas guardadas por aí. Isso daqui era um negocinho de EVA que eu acho que eu vou usar pra decorar. É bem Natal, né? Cara de Natal. Esse outro laço aqui também acho que eu vou colocar na árvore, que também é de presente. Mas eu acho que também vai ficar legal. Aí tem uns aqui, ó. Que... Ai... É... A cordinha saiu. Cordinha que eu coloco aqui pra engatar. Mas eu vou improvisar pra... Mas eu coloco o barbante, o marinho. Aí aqui tem esses negocinhos aqui. Aqui tem mais enfeitezinhos, ó. Mais enfeites. Tem o topo da árvore, que é a estrela. Gente do céu. Olha o que tava aqui guardado. Ai, o tomatinho da Evelyn. Ai, meu Deus. Ai, esse enfeite aqui eu acho lindo, 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 olha. Nossa, eu acho muito lindo. A Evelyn tá dormindo agora. Então o que que eu vou fazer? Eu vou montar logo a árvore. Depois eu vou ver se ela me ajuda a colocar os enfeitezinhos. Mas ela não vai me ajudar, gente. Ela vai querer brincar e tirar. Que nem ela fez ano passado. Mas vamos ver. Aqui os pisca-pisca. Tem três. Gente, eu acredito que ele vai estar funcionando. Tem gente que compra todo ano, né? É pisca-pisca, decora esses bichinhos aqui. Eu não sei o que que fazem com eles. Porque eu guardo, gente. É super útil. Todo ano vai usar, né? Então. E esse ano a gente não vai comprar. Porque a gente não tá com dinheiro sobrando assim pra comprar essas coisas. Essas coisas são bem carinhas. Então. É só pra representar, decorar aqui em casa. É o que importa. Ai, a árvore tá ali. Vamos testar, gente. Um pisca-pisca aqui. Pra gente ver como que vai. Isso vai funcionar. Eu acho que eu vou usar só o pisca-pisca mesmo. Tem gente que coloca aqui em Irlanda, né? Não sei o que eu faço. Olha. Que maravilha, gente. Ok. Tá funcionando. Vamos para o próximo. Tem um monte de coisa engatada aqui. Gente, meu aviso tá muito quente. E eu não abro a porta porque entra mosca aqui dentro e eu não gosto de mosca. Olha só. Bora para o próximo. Esse daqui foi o que a gente comprou ano passado. Gente, esses dois aqui, se não me falha a memória. Eu acho que eu comprei... Assim que eu comprei a árvore. E quando eu comprei a árvore, eu tava grávida da Eve. Então, muito tempo. Então, se você guardar bem guardado, isso daqui dura muito tempo. Acho que uns três anos aí, hein? Depois eu vou colocar aí pra vocês... Eu vou colocar aí pra vocês alguns momentos, né? Do... A gente montando a árvore de Natal. Eu grávida e depois com a Eve. Isso, 1,50. Deixa eu ver aqui só pra ter a certeza. Isso. 1,5. 1,50. E, gente. Olha, esse daqui é o preço que tava nela. Tava R$ 79,99. A gente pensou que iria baixar. Só que quando a gente foi lá, tava o mesmo preço na árvore, enfim. E aí a gente decidiu comprar essa porque ela tava bem em conta, né? 1,50, 80 reais. Tava em conta. Só que a minha madrasta falou que quando ela foi passar lá no caixa, adivinha por quanto tava? R$ 49,99. 50 reais. Então a gente pagou 50 reais nessa árvore. E eu acho que super compensou, gente. É muito fofa essa árvore. Muito linda, né? Na verdade. E... É isso. E agora eu vou arrumar ela. Deixar ela bem bonitinha. Deixar ela bem bonitinha. Deixar ela bem bonitinha. Deixar ela bem bonitinha. Gente, olha. Tô pegando aqui, ó. Pra gente já montar a árvore. Ele é minha ajudante. Gente, ela gostou da árvore. E... Eu vou acelerar aí o vídeo pra vocês, tá? Pra não ficar muito demorado. E a gente vai montar aqui. Eu tô mega preparando esse óbvio. Né, filha? Gente, eu nem mostrei pra vocês, ó. Tem aqui pisca-pisca, ó. Eu não sei se... Esse daqui é de LED. Eu não sei se o colorido tá aqui dentro. Tem uma caixinha aqui também. Eu tenho outras coisas aqui, ó. Esse daqui tava guardado tudo dentro do guarda-roupa. Acho que o pisca-pisca colorido não vai tá aqui, ó. Mas tem muitas coisinhas aqui. Então... Tudo isso vai ajudar pra montar aí. Né, filha? Bora montar a árvore. Bora montar. Bora montar. Bora montar. Bora montar, frio. Será que a mamãe lembra como monta? Será que a mamãe lembra como monta? Cuidado, filha. Gente do céu, você sempre faz um negócio que linda. A base... Tá, um lado já foi. Outro lado também já foi. Olha que lindo, ele caiu, ele caiu. Ai, meu Deus. Pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela, tipo, nem aí. Vamos ver quando eu ligar. Olha aí, ó. Só foi pra lá. Vamos ver quando eu... É colocar os enfeitezinhos, né? E ligar o pisca-pisca, viu? Acho que ela vai deixar, não. É, como eu falei, a minha ideia é colocar o... Não pinge na árvore. Cuidado. A minha ideia é colocar ali em cima, ali na cômoda, por conta... Né, Kevin, eu não vai deixar. Né, filha? Você vai deixar aí a árvore quietinha? Vai? Vai não? Pode. Então, vamos continuar. Dá continuidade aí ao nosso trabalho. Eu nem lembro ano passado se eu coloquei o primeiro. Foi o pisca-pisca. Não lembro. Será que o pisca-pisca que a gente coloca primeiro? Acho que não, né? Acho que sim. Você lembra? Olha aqui, filha, ó. Pra ajudar a mamãe. Olha, filha. Ajudar a mamãe muito tarde. Bora ajudar a mamãe? A mamãe não lembra como é que não é. Como é que sabe pra eles? Olha, filha. Filha, olha aqui, ó. Ah, moleque. Filha, ajuda a mamãe a montar. Isso, meu amor. Mas agora não. Calma aí. Vamos montar a base. Aí, calma aí. Calma, Edel. Calma. Vamos montar a base. Liga com esse daqui, ó. Vai montar esse daqui. Vamos montar a base primeiro. Pra ficar em pé. Aí, a gente vai faltando o peitinho. Tá bom? É isso. Take it up. Música 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 O que você tá fazendo aí, Evelyn? Deixa os enfeitinhos lá, deixa. Volta aqui menina. Tá bom filha, não faz isso não. Por favor, deixa a árvore bonitinha aí. A árvore vai cair? Deixa a árvore bonitinha aí, deixa. Poxa. Agora lá, depois de relembrar os momentos, vamos ver se o outro vai... Olha que lindo, gente. Gente, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeição. Tá maravilhoso, tá? Tá? É... Isso daqui tá aqui, que eu tirei do varal. E como o João e Evelyn tá dormindo... Gente, eu não consigo dormir à tarde. Não consigo. Só cochilo e logo acordo. Parece assim que eu vou perder o meu domingo, sabe? Aí eu vou tirar... Eu vou colocar ali. Primeiramente, eu pensei que eu poderia colocar aqui. Tem que ser um lugar perto pra onde tem tomada, né? Pensei em colocar ali, só que ali é muito estreito. Dá pra puxar o nosso rack mais pra cá. Só que eu não gosto muito de puxar, ó. Deixa vocês verem aqui, ó. O rack, ele era pra vir mais pra cá. Só que eu não gosto muito de puxar, senão vai ficar muito em cima ali das cadeiras. Porque o painel era pra ter vindo mais pra cá. Pra cá. Só que o painel não veio mais pra cá por conta daquilo daí, do armador de rede. Porque quando fosse armar a rede ia atrapalhar. E a gente usa muito, tá, gente? Esse armador. Cadê o João? Então, usa muito o armador aqui de rede na sala. Então, por isso que ia atrapalhar. Ficou assim, mas isso daqui não é algo que incomode a gente, não. Então, pensei ali, mas ia ficar muito apertado. E me veio na mente colocar aqui. Então, eu vou colocar aqui. Vou dar uma varredinha aqui na sala, gente, antes. Aí eu vou puxar o fogãozinho da Evelyn lá pra aquela parede lá. E é isso. Bora montar o árvore. E olha quem acordou. Né, filha? Ela já mexeu aqui nas bolinhas. Eu vou dar uma varredinha aqui. Eu vou dar uma varredinha aqui. Pra quem não vale essa prática. Você pode ter que ir em várias pessoas para lá. É... Eu vou dar uma varredinha aqui. Eu vou dar uma varredinha aqui. Eu vou dar uma varredinha aqui. E a Marina é uma pessoa que ela é muito alta na nossa sala. Ela não foi a pessoa mais alta no mundo. Uma pessoa que não tem coragem de dar para fazer, ela vai precisar de 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 fazer. Música 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 Que legal, calma aí, deixa eu vou enjeitar aqui, eu vou enjeitar aqui para ficar mais fixo, vem, eu vou enjeitar aqui, eu vou enjeitar aqui, que legal, eu vou enjeitar aqui, que legal, eu vou enjeitar aqui, eu vou enjeitar aqui, eu vou enjeitar aqui, que legal, que legal, né? We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year The tidings we bring To you and your kids We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding Now bring us some figgy pudding And bring it out here The tidings we bring To you and your kids We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year We all like figgy pudding We all like figgy pudding We all like figgy pudding So bring it out here Gente, olha Montamos a nossa árvore E a Evelyn Me ajudou aí A colocar alguns enfeitezinhos Por enquanto vai ficar só esses enfeites mesmo Até porque Eu não sei se tem mais Como eu falei pra vocês A gente não vai comprar mais Vai ser esse daí E gente, a gente usou essa árvore Quatro anos Foi em 2018 Foi em 2019 2018 eu tava grávida 2019 eu acho que a Evelyn tinha 10 meses 2020 foi ano passado E esse ano 2021 Então foram quatro vezes que a gente usou essa árvore E olha Nem parece que ela foi usada isso tudo Então dá pra usar em mais quatro anos ainda Enfim gente, ficou assim Ah, e aí o que eu tive que fazer? Eu mudei, tá? É, porque Aqui Nem todos os pisca-pisca estão funcionando Cadê os coloridinhos, né? Só tá funcionando mais esses da maior O colorido não tá funcionando muito bem Não sei se é porque ele não tá Eu coloquei aqui em um T aqui atrás É isso É isso gente Ele não tá Ó, na verdade ele tá funcionando Só que Ele não tá encaixado direito É isso mesmo Pronto É, tá funcionando agora Ele só tá Só não tava encaixado direito Eu não tenho Ó E aí Que eu tô usando um T aqui, ó A gente chama de T Pra pegar os três As três tomadas, né? Do pisca-pisca Então lá no sofá Não daria certo Porque É O sofá Ia ficar um tanto assim, né? De distância do sofá Ia ficar meio estranho Aí eu afastei um pouquinho mais Rá aqui pra cá, ó E ficou aqui a árvore Achei que ficou Bom, né? O local Mas a gente ficou muito fofa A nossa árvore de Natal E eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado também De acompanhar Algumas partes Que eu deixei aí Dos anos anteriores Que a gente montou a árvore E gente, então Em 2018 Sério Tá? Eu gravava com outro celular A câmera era muito ruizinha A qualidade Como é que era E assim é bom Assim relembrar, sabe? Eu vou deixar linkado Aqui na descrição do vídeo Os links dos vídeos Anteriores, né? Que a gente monta a árvore de Natal Em 2018 eu montei sozinha Porém em 2019 Em 2020 Eu tive uma ajuda E agora em 2021 também E é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E é isso Um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau